É sério? Hoje é diferente, já tá todo mundo rindo na minha cara e eu acho que já apareço. Dá pra começar direito, tá bom? Tá bom, vamos começar a falar de uma. Seguindo o seu bate-papo, eu sou o primeiro postulado da Álvares, e nós somos... Eu sou a Drega. Eu sou a Maia. E eu sou o Papa. Não sei se vocês conhecem, o blog Obrigado pelos Peixes, que eu li alguns anos atrás, muito anos atrás, na verdade. Eu gosto muito de duas álvas, muito mesmo. E o intuito do blog era porque eu já pesquisava, falava, eu ia buscar quantas coisas sobre ele. E os conteúdos que tinham, eram normalmente conteúdos de 2010. Então, eu pegava e... tinha vontade de produzir isso por mim, mas, inclusive, colocou a internet pra transmitir com as pessoas, encontrar pessoas que também gostavam. Peraí, nós estamos falando uma coisa aqui. no final da semana. A gente vai fazer a sua entrevista. A hora, a gente vai fazer a sua entrevista. Que tal? No final da semana. Então, eu vou fazer a sua entrevista. E não fui agora. Não vai ter a minha entrevista, só estava falando da gente, mas não vai ter a minha entrevista, a gente pode ter que... Tá tudo bem? Certo? Alguém que não conhece os trabalhos do Obras Águas? Você não vai. Você não vai. Você não vai. Você não vai. É... Fiquei perdido o que eu estava falando, porque está acontecendo coisas aí no fundo. Então, e aí, estava lá, os gostavam, montavam vários conteúdos trilhos no dia e eu achei muito, muito legal. E eu falei, bom, fazer um blog e que, né, tive que falar sobre essas informações que eu vou controlar. E comecei a encontrar bastante coisa, que o Obras Águas não fez só um dia, claro. E aí, com o tempo, o blog cresceu, eu fiquei virando mais no site, eu abrangeri outros assuntos, falando sobre temática e que, né, no geral. no final. E dessa destrapação do Google aí, para poder ver conteúdos, eu encontrei uma pessoa que fazia um projeto, chamado Projeto Previvo, de animação, e essa pessoa era o papo. E aí, eu falei assim, vou chamar essa pessoa para perguntar se ela quer sair do caminho e a gente fazer um empolado aí. E aí, a gente faz parte da equipe, do blog, né? O Projeto 42 tinha como objetivo criar... 42. 42 conteúdos audiovisuais com a temática do Guilherme. do Guilherme. E... Desde o primeiro curta, a Derta convidou a exibir... E... Deu sempre o teu desejo de apoio para... estar... mantendo e produzindo e publicando pelo... Obrigado por você. E desde então, a gente é meio parceira. do Guilherme. Sim. E... Conforme foi crescendo, e eu querendo... produzir a tradução do Guilherme, não dava conta sozinha, eu divulguei para quem tinha interesse de vida. Escreveu de postagem também, e aí me apareceu a Maia. Aí também foi a gente até hoje. Inicialmente, ela entrou para escrever sobre o Dr. Wu. E aí, hoje, ela tá aí de braços meio e assim... Aí ele vai ficar muito bom. Aí eu vi a Luciana no grupo, no Facebook, do Guilherme de Jornal das Galaxias, e aí eu falei, vou tentar, porque eu tinha vontade de escrever sobre algo que eu gostava e tudo mais, e... Mas eu fui perto da Erika, que eu tinha assistido aqui, mais ou menos, e tava passando pra caramba. Aí eu mandei o texto pra ela, e eu curtiu, e aí eu fui, faço resenha dos episódios, e escrevo com essa notícia nova, mas acabei também expandindo dentro do site, falando sobre outras coisas, fazendo resenha de livro, e postando. Notícia é assim que sai, porque toda hora sai alguma coisa nova, em geral, de filme, de fábrica. Aí eles me falam, que sai de notícias, que foi interessante, e a gente mostra lá. E aí, desde então, toda a equipe, assim, fazendo vários projetos, não só escrevendo o blog, a gente vê que a ideia começou o podcast, a gente tá fazendo os livros agora também. então assim, tá crescendo, não só com o blog, mas com os canais, de comunicação, atuais, assim, que estão bem mais em alta. A ideia sempre foi encontrar fãs guias, né? Porque é um contorno que hoje é definido, né? Não saem mais coisas novas sobre o guia, infelizmente, porque eu tô fazendo as coisas muito cedo. Então, é muito difícil de encontrar coisas novas, não ser livros que agora estão sendo traduzidos pelas editoras brasileiras. Mas, o intuito, sempre foi, não tinha muito pessoas que gostam muito por ter comemorar e conversar sobre as obras das outras áreas, mas pessoas que gostam muito com os magentes. Então, o foco sempre foi falar muito sobre o guia no geral. e que o fãs... É... É... a senhora também chegou a achar. e se pera que a nossa amiga tá falando de novo, né? Só um pouquinho agora, A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Vocês são... a senhora falando muito alto ou a sua vida? Não, eu... eu tô escutando. É a senhora... Acabou. Acabou. Uma das coisas que a gente acha muito importante no trabalho que a gente faz no site é justamente por conta desse conteúdo que é limitado. Não é nem como mostrar agora que grande a maior parte dos ecologicos na direção do tablet continua trabalhando e produzindo coisas novas. É muito raro que aconteça, então a gente tem que fazer o máximo de coisa, por exemplo, o alto horário do mundo. O máximo de conteúdo novo que a gente consegue produzir e o máximo que a gente consegue expandir o universo do dobro das águas a gente faz. Então, além dos textos que a gente tem, das animações, a gente tem algum progresso ainda ainda. Pra cada vez mais expandir esse universo e ter cada vez mais coisas parecidas com próximas do conteúdo do dobro das águas. Porque todo mundo que termina de conteúdo fica com necessidade de ver o óculos, né? Então, termos mais conteúdo. E a nossa ideia é poder cortar o consumo dessa frustração. Seja você sempre um depois de terminar. É um vazio, né? É um vazio, né? É um vazio, né? É um vazio, né? Sim, então eu não penso que dá certo pra você falar. Meu Deus, eu já li o fundo que ele escreveu o que eu faço agora. E é legal porque algumas pessoas que até, alguns sintólogos que tem obras milhares, eles devem aparecer quando o dobro das águas vem atrás da gente. Pra divulgar os vídeos. Como o próprio pátio, o Projeto 42. Algumas pessoas que tem, logo se contato sobre o guia também, com crônicos. Aparecidos com o dobro das águas. Pessoas que legendam vídeos do dobro das águas, vem em parceria com a gente. Pra gente entrar, pra gente poder divulgar o trabalho deles. Então, acaba sendo um hub, né? De mochereiras, assim. Como é feito. É bom que a gente vê, ou de manter isso também, que a gente vê que todo dia vai surgindo novos pontos. Muita gente não importa a atividade. Tem um pessoal mais bom, tem um pessoal mais velho que acaba conhecendo o MIA. E aí se apasiona, e aí acha a gente. Baixa o logo. Tá chegando o logo. Tá chegando o logo. Tá chegando o logo. Tá chegando. Tão chegando. Vamos discutir isso aqui, desculpa gente. Foi bom pra vocês. 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 O meu nome também. A gente sempre também procurando... Achei o logo, né? Ah eu vi vocês. O que eu vi. Não sei o que. É, e também as vezes a gente... Você sabe pouco do Lasadas, mas é super fã de Dr. Wu, ou é super fã de Multibyton, a gente falou, ele escreveu pra eles, ele fez participação especial no Multibyton, tem vários atos vazios em homenagem ou referências do Dr. Wu relacionadas ao guia, e o pessoal acha bem mais velho procurar mais, por causa disso, se você começar na cultura pop em geral, se você procurar cultura pop mitânica, tem muita referência do Lasadas, sabe, em geral, você já precisa ficar firme, desenho, sério, por aí vai, então isso foi a capa traindo mais as pessoas, o episódio do Flash, que o personalizou, é o sismicó, até mais obrigado pelos peixes, mas ela apurou o pessoal, tudo mandando imagem pra gente da cena, não sabe que o negócio é uma série que não tem nada a ver, não tem relação nenhuma, sabe, mas o pessoal gostou pra caramba disso. Eu acho que o segundo intuito, que eu sempre tive, assim, até hoje eu tenho um, além de ouvir pessoas que gostam tanto do guia quanto a gente, é mostrar, tipo, evangelizar assim, no lado do meio superior, e a gente tem uma palavra, a galera fala do meu casado, é tipo, eu não vou se matar no motivo, porque, não, é do caralho, sabe, ele é um autor muito foda, e ele não fez só o guia, é, ele participou do gato do grupo, ele participou de um multi-paico, ele teve toda uma história, no topo assim, com a vida, e estudou com comediantes fodas e tudo mais, então assim, é, realmente, é, a gente tem uma ideia de dar o seu trabalho, assim, e as coisas que ele faz, as críticas que ele faz, as críticas da sociedade, as críticas políticas, todas elas, apesar de elas terem sido descritas há muito tempo atrás, elas são muito atuais, sempre tive curiosidade de saber como é que seria se ele tivesse vindo hoje, é, o que ele está aí falando, no mundo atual, assim, eu acho que o cara é um tipo de gênero, assim, o jeito com que ele fala as coisas, e assim que hoje ele critica as coisas, né, com aquela sátira britânica. Com aquele humor genial, assim. Aquele humor genial. O cara é um tipo de gênero, assim, que eu acho que hoje em dia ele estaria em algumas ilusões políticas, assim, e, na verdade, o pessoal ia atentar com eles, assim, porque ele era tipo de artística, assim, então ele não só escrevia, como ele, ele anotava maneiras sociais, dos ideais que ele era. E ele não era só um escritor maravilhoso, ele era, sabe, um dia que estava uma pessoa maravilhosa. Sim. Ele se envolvia em muitas causas, né? Proteção dos animais... Essa história entre essa liga dele que se vestiu de rinoceronte. E ele fez um rolê. Ele escalou com aquele monte... Puta, tem um nome simples aí, sei lá. Um dos pontos mais altos do momento. Ele escalou vestido com uma roupa de rinoceronte, tipo, pesadíssima. Tipo, uma passeata a favor do... tipo, um provo... Era o rinoceronte de trans. Rinoceronte de esbrancos que estavam na extinção. E eles entraram na extinção há uns três anos atrás, inclusive. E é genial, né? Tipo, todas as áreas escaram um monte de imawai e um monte de rinoceronte. Por que sim? Por que sim? Por que eu acho que é importante? O que é importante? Por que você estava lá com o trinoceronte de almas? É muito bom. Inclusive, tem um livro que ele escreveu. Que chama Last Chance to See. Que são as três espécies que estão para entrar na extinção. Algumas já entraram. Ele escreveu faz tempo. E ele foi um amigo dele que atrai para essas espécies. Conhecer e tudo mais para falar sobre elas. Então, ele também era bem ligado nisso. Era bem ligado nisso. O que mais podemos falar? Não sei o que vocês conhecem. E é que vocês gostam. Pode falar. Sobre o filme Guia do Montenheiro. O que vocês acharam? Eu achei, eu gostei. Eu gostei do filme. Eu gostei também. Eu gosto bastante do filme. Às vezes as pessoas não gostam, mas eu gosto. Eu gosto. Eu não sei se é porque eu sou suspeita a falar em qualquer conteúdo. Se fizer um filmezinho caseiro, em tal de casa, eu vou gostar. Eu sei. E o legal é que ele ajudou na adaptação. Então, eu vejo que ele nunca foi a favor de adaptações cinematográficas. Porque ele não achava que existiam efeitos substituentes para poder mostrar o que ele imaginou. Porém, quando ele começou a se envolver com Doctor Who, ele começou a ter contato com isso e tal. Ele participou da produção ali da série de 1881. Chegou a experimentar os modelos para Doctor Who. Ele até gostou da ideia. Mas, o filme foi bem difícil de sair. Então, ele só saiu em 2005. Foi em 2005. Mas teve uma série de TV? Teve, de 1931. A série, então, comprovação dele. Porém, rolou 30 também. Tanto de série, só teve 6 episódios. Ela só vai até o restaurante do fim do universo. Ela não é completa. Teve até um problema de novo. Porque ele também, tipo, no fim... Como é que é? O pessoal sempre fala quando gravava no YouTube. Elas abenças profissionais. Eu acho que ele também era feito na BBC, né? Entendi. Porque assim, era feito na BBC. E a BBC tinha poucos recursos. Era uma TV pública. Então, ficava complicado eu colocar muito efeito especial. Porque não tinha dinheiro. É. É. E assim. Era uma... Era um TV público que... Se fazia com muito um pouco de interferência de computação gráfica. Exato. Mas eu estava falando... Você fala da série ou... Da série. Você fala que... Você acha ela bom, visualmente? Não, ela é boa. Ela é boa. Então, se a gente for pensar em... Ah, 80... Sim. BBC de Londres... Mas se você for pensar... Parabéns de TV, uma série, ela é muito boa. É muito boa. Ela é muito boa, porque o filme traz um pouco disso também, tem pouca intervenção computadorizada e muito tipo, vamos lá, vamos construir fantasia, vamos fazer pró-op, vamos botar uma massa de cenários, a gente vai vir em cenário às vezes. Eu achei sensacional. O que eu gostaria de fazer é pegar os episódios da clássica do filme e comparar com as coisas do filme também inteiro, né? Não tem. E é meio que a mesma produtora, dá pra ver que é... que o próximo é referência, né? Considerando a organização. Mas o filme eu achei legal a ideia do Zay, do presidente que se coloca um escrevedor de naranja na cabeça dele. Sim, sim, sim. Quando eu posso sair do país, a gente fica ali fantástico. É, tem umas sacadas legais no filme, a gente não tem livro. Tem uns livros que são bem interessantes. É uma ideia que eu acho que dá, não é só uma adaptação, é um adentro na história, colocando mais elementos na história. É uma reventura. E falaram aqui legal. Isso, exatamente. A gente era o personagem de uma escrita, né? O personagem do John Alckmin, né? E o livro é um presente. O personagem dele é um personagem. Sim, é bem interessante o personagem dele. Eu acho que é por isso que a gente gosta muito do filme também. Justamente porque é uma forma que a gente tem que expandir o universo, né? A gente lê o livro e é tudo um parto, mas acaba. E aí tu quer mais. E tu não quer mais dar uma mesma coisa. A mesma coisa é você ler o livro de novo. Você quer mais mesmo. Você não quer de novo. Tem mais coisa aqui. Aliás, quando eu lê o livro, eu falo assim, nossa, que negócio que eu li. Que negócio mais louco que eu li. É morrer de novo. Sim. O Douglas, ele... Eu acho que ele nunca é tratado como tal, mas eu encaro ele como um filósofo, assim. O cara faz uma reflexão de DNA, né? E tu vê que raramente ele... A ideia que ele passa no livro, raramente é uma afirmação. Normalmente a gente coloca uma reflexão. Tá. Parece que uma terapia. Que é difícil. Sim, pelo menos. Tem que dar uma cutucada. O legal de você reler os livros é que você sempre pega... Porque assim, as referências que eu lembro, não? Somente as referências em geral, a maioria das pessoas conhecem, são do primeiro livro e um pouco do segundo. A maioria. Dificilmente a galera pega a referência do terceiro, do quarto, do quinto livro. É mais do começo, principalmente do que é o que tem mais no filme, por exemplo. Então, o legal de você ler os cinco livros é lembrar de uns detalhes que você nem lembrava, e que às vezes são até importantes. E você pensa, pô, tem tanta referência legal nisso. Poderia fazer com isso? Isso que é bom. É a coisa que ele fala do próprio governo inglês mesmo. Ele fala, ah, não. O que é a senhora que você... Deixa aí que eu sou inglês. Eu entendo. Isso é legal. Ele faz várias referências sobre o governo em geral. Ou o que é o nosso governo inglês. Sim. Uma das coisas mais boas do outro é que ele compara com o lagarto. de ser essa civilização que é desvernada por lagartos. Mas os lagartos são terríveis. Mas todo mundo sabe que os lagartos são terríveis e eles continuam botando por lagartos. E aí, a gente pensa, olha, pô, mas, né, se todos os lagartos são terríveis, por que vocês continuam botando por lagartos? Ele fura-se. Porque aí, se a gente não botar, a gente tem que ter lagartos errados. Pois é. É. Todos são terríveis. Todos são os errados. Todos são os errados. Todos são os errados. Exatamente. Você vê o negócio, você vê o negócio desse e fala, poxa vida, funciona pra gente. É. Você fala? Quando ele fala que o presidente da galáxia não serve pra nada, né, só pra desviar a tensão do poder. Que, na verdade, quem mandou é o presidente. Exatamente. Como as outras pessoas, o presidente ali é só o vantoche. É umas coisas, é uma... Quando o pessoal vem falar de política comigo, é... Mas é legal, quando o pessoal vem falar comigo de política, fala, gente, pega o guia do mochileiro, assiste o filme. É assim o nosso governo. Exatamente. 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 A burocracia, né... É genial, é genial, sério. Queria muito ver o nosso site que você conhece. Ele ia estar morrendo. Queria muito ter sido a vida dele como você fez, assim. Eu acho que ele ia estar... O seu ego inteligente. Ele ia estar morrendo, ele. Eu também acho que ele ia estar, tipo, morrendo de desgosto, na verdade. Acho que não. Morrendo de sério. Isso é resultado. Isso é resultado em muitos livros bons. Pois é. O grande mote dele era, assim, criticar alguma coisa. É. Encontro mais coisa pra criticar, mais. Melhor é. Exatamente. Você imagina quantos livros ele já lançou atualmente. Mas você fala assim no Brasil. No Brasil ele tá bom, né? Você soa de fita. O pessoal do estado do dinâmico ia falar, ah, não vou matar ele porque eu gosto dele. E assim, o pessoal do estado do dinâmico ia falar assim, eu tô puto com ele. Ah, por que não mata? Porque a gente gosta dele. E o legal é que, assim, legal e estranho, né? O filme ele conta com atores muito, que hoje são muito famosos, né? E muita gente não conhece o filme, né? Tipo, nunca tem... E mesmo tem um filme que é um filme super blockbuster, se você for pensar. Não, eu morro que eu morro que eu não conheço. Eu morro que eu morro que eu deresse, cara. Você faz o próprio filme, assim! É porque, assim, ele saiu... Não é uma coisa que... Ele saiu. Ele saiu, mas... O que mais a gente tem que fazer com o Zé Will? A narração do Zé Will fica muito grande. Mas é o Facial do 42. Facial do 42. A Marcha do Toalha. A Marcha do Toalha. Mas é uma... Mas infelizmente é um filme que não foi bem lançado. É um filme que não foi bem lançado, não foi bem divulgado. Não foi, realmente. É complicado você fazer uma divulgação do filme. A gente tem uma história muito clara. Exatamente. Considerando hoje que o Hollywood é um filme, é um combate muito, não é? Então, eu imagino que a galera deve ser um tempo e se sentindo um pouco com eles. Do marketing, o que a gente faz com isso? Isso porque ele estava cheio de cenas. Não é? É um filme que dava de flasso. A Marcha do Toalha, mas sempre quando a gente tinha feito um cobit, ele e o Daniel e o Daniel e o Daniel. É, ele era grande lá. E ele também estava ali, e o Daniel e o Ed Watson. É, ele era grande. Ele já era um filmador, sabe? Como a gente estava lá. Aqui, então, fora, dois meninos de canção. Eu acho que o único que a gente conhecia mais mesmo era o... E acho que em 2005, a gente não consumia tanta cultura literária quanto as pessoas consomem hoje também. Pois tem muita série que está mais em evidência. Foi bom. Foi bom. Até bom. Hoje é uma coisa que se espalhou mais, assim. Mais pessoas estão assistindo, que é ótimo também. porque a gente conseguia... E a vontade de curar mais. A gente tem muita gente pra... A gente tem muita gente pra... O que consequência a gente traz muita gente pra... É. A gente... A gente quer ser bem-suivinho. A gente quer que o guia seja bem-suivinho. Porque eu... A galera não tem essa coisa escurativa, não. Porque agora todo mundo gosta, mas é pra todo mundo gostar. Vocês não estão entendendo? A gente quer que todo mundo goste. A gente não vai ligar todo mundo pra ficar super fã. É. Porque a gente vai em evento, você vai achar nada do guia. Sabe? Você não vai achar. É de muito. Isso. Porque isso é um especial que já acabou. Os caras vão comprar. Então, ficando famosos, aí traz. Aí a galera vai se interessar. Vai começar a pedir. É assim que é. E tem que, normalmente, pensar em que a luz não se confide, né? Não sei. Vocês estão indo lá. Não sei. Vocês estão indo lá. 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 Sim, sim. A gente tem algumas referências que vocês estão indo lá. Eu tenho um episódio que o meu bota, que vem em 19ª, que é o professor. Ele está com o clube. Ele até fala. Nossa! Eu fui muito afetado dele. O primeiro ou o segundo episódio dele? Que é outra coisa que ele regenera. É o primeiro. Não. É porque é a segunda parte, eu acho. É o episódio. É, não é? É a segunda parte. Porque no começo, ele está tipo e ele acabou de regenerar isso aqui. porque eles são 29 episódios. Isso. Tem um fórum de fã que já era que era o Max Witt, que eles encontraram uma das raças religiãs que ele via. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Então, nesse caso, eu não consigo pronunciar. Mas esse fórum também, o que parece, tem que ser um fã que ele faz onde eles têm vários fãs fãs, fãs, fãs. Eu tenho mais de 17h. Ele tem um fã que ele tem um fã. Tem um fã que ele tem um fã que ele tem um fã que ele tem um fã. É bem legal também. É o fã que ele tem um fã, ele tem bastante, mas é de um fã que o Marco teve de novo. A gente tem um vídeo com referência, a gente fez um vídeo com o outro dia para 22 e a gente vai passar e não vai fazer mais. Até daria para a gente fazer um vídeo com o material que a gente atende. Como você pode fazer uma coisa na sua definição? Que eu tenho que fazer uma forma mágica, quando a Dóra é uma experiência triste, e também a Dóra é triste. E também essa referência se preste, e essa� é isso. Tipo uma coluna. Fazer uma coluna só de referência. Fazer um áudio que você tem uma referência. É isso que faz em resície. Que legal. Uma referência lá que eu mostro. Porque a Dóra é apenas o nosso colônio do ponto que eu estou contando no zero. E as pessoas não sabem. Número 42, ele tem muita referência, tem muito, muito filme, tem a marca 42, é super conhecida, né?